Música Oi hamburgu... De novo, 3, 2, 1 Oi hamburgueros! Eu sou a Juliana, eu sou o Paulo E nós somos os caçadores de ovo de Páscoa Então hoje vamos começar mais um vídeo da nossa série Resenhas de Ovos de Páscoa 2018 Se você quiser conhecer os de 2017 Que também estão sendo vendidos este ano Tem um card aqui pra você conhecer Inclusive tem o antigo deste aqui E se você ainda não viu os outros vídeos dos ovos de Páscoa de 2018 Já tem uns 3 vídeos aí da semana E a gente tá fazendo um por dia da semana São 7 vídeos Então aproveita e continua assistindo Esse daqui é o ovo Oreo tripla camada Ele é um ovo que vem na lata Custou R$69,90 nas lojas americanas Ele tem 305 gramas E tá escrito aqui que ele tem uma tripla camada O melhor do chocolate lácteo com pedaços de biscoito O que a gente comprou em 2017 Era horrível Isso parecia um cibo, sabe? A gente... Esse recheio branco aqui, ó, né? Era muito... Ele não era assim Porque aqui ele diz que ele tem... É tipo aquela barra que tem o sonho de valsa e o Oreo O outro, ele não tinha essa camada interna Ele não era recheado Era tipo revestido, né? Ele tinha revestimento interno De um negócio branco que eles falavam que era o recheio do biscoito Oreo Mas na verdade não era Parecido, tinha nada a ver com o recheio do biscoito Oreo Era muito ruim Era ruim, muito ruim Gosto de gordura, né? É, era péssimo Esse daqui, muitos, muitos, muitos seguidores do nosso Instagram Se não segue, segue lá Indicaram esse daqui pra gente A gente até demorou ele pra encontrar ele É verdade, a gente não achou fácil não A gente teve que procurar um pouco E ele tem três versões Ele tem esse, tem o diamante negro com laca E tem também o ouro branco dele Engraçado, por exemplo Que pareça, todas as lojas americanas estavam abertos Esse aqui era o único que estava mais ou menos fechado E olha que ele tem um lacre aqui Tem um adesivo distante pra pessoa não abrir Mas todos estavam abertos Uma curiosidade, esse ano tem muitos ovos vindo numa lata, né? Igual a esse Eu acho que tá igual Eu não sei se é pra não amassar Esse adesivo, eu achava que não Mas ele é tipo um lacre, né? Ai, quase quebrei minha unha Que susto Assustou muito do meu grano Ele é tipo um lacre, você vai puxando e ele vai partindo Não, mas todos estavam abertos lá nas lojas americanas Não sei por que Ó, a latinha Tem uma tampinha de plástico Deve ser pro ovo não ficar batendo lá dentro Ficar encaixadinho Isso, pra não ficar batendo Agora eu vou tirar o ovinho de dimensauro lá, ó Mãe dos dragões Nossa, é pequeno, né? Pequeno e tá mole E olha que a gente tá no arco de cenário Ai, tá mole mesmo, caraca Que medo de amassar ele Ó Olha a comparação do tamanho da lata e do tamanho do ovo É muito pequenininho em relação a lata Então a lata além de proteger pelo jeito Ela ainda é pra enganar É, ela é uma lata pequena, cara Bom, a gente vai abrir aqui Pra ver como é que é lá dentro Eu tô com medo desse recheio Eu tô com medo desse recheio Porque o do ano passado traumatizou Será que é igual do ano passado? Cara, eu acho que não Ele tem uma camada de chocolate Uma camada no meio de recheio de baunilha Com pedacinhos de biscoito Vamos provar isso Tá calor aqui, mas não tá tão calor assim pra ele tá tão molhão Então isso é por isso que vem na lata Eu acho que ele vem na lata por causa disso Porque ele é muito molhangão Surpreendeu É melhor que o do ano passado Porque esse recheio parece chocolate branco Muito gostoso Me surpreendeu Gostei Eu achei gostoso também Tem uns pedacinhos de biscoito Que são bem crocantes Não tem gosto de Oreo muito não É, não é um Oreo Não, parece um chocolate branco com chocolate preto Parece um chocolate preto com o Cookin' Cream Uhum Exatamente É isso Parece um chocolate preto com o Cookin' Cream no meio, né É Eu achei a lata feia Eu achei a lata Não é que nem que ela seja feia Mas eu achei ela sem graça Sem graça demais Tem aquele negócio de se abrir Naquele embrulho É Super bonito Eu achei a lata sem graça Mas o chocolate é bom O chocolate é gostoso Gostoso Surpreendeu Surpreendeu porque Mas vale R$69,90? Não Não vale Eu acho que não Sabe o que eu acho melhor? Se você fala assim Nossa, tô doida pra comer esse chocolate Só por comer, não é pela Páscoa Vale você comprar a barra dele Que tem adições de valsa igual Mas é igual a esse? Igualzinho Ah, então realmente Melhor comprar a barra Vem a barra dele Vou botar a foto aqui Eu não vou esquecer não Na minha cara Ela sempre esquece Depois vocês ficam reclamando nos comentários Pelo preço, gente R$69,90 Vocês compram ovo muito melhor que esse Comprou ovo caro, é É quase o preço de um ovo Ferreiro Rocher Que é, pô Maravilhoso Exclusivo Só tem na Páscoa, né Isso aqui tem um ovo inteiro Mas tem gente que Tá muito de olho nesse ovo Então a gente já mostrou pra vocês Como ele é por dentro E que não tem nada a ver Com aquela catina Que eles venderam no ano passado, né É Vão ter mais vídeos essa semana Sobre ovos de Páscoa Se você gostou Você já deixa um like Porque a gente já te ajudou A escolher o ovo que você quer, né E Até a próxima Até a próxima Pô suja Tchau 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 Tchau